Bom, minha história com o Mateuzinho começou desde muito nova Então que o Mateuzinho seja um rapaz muito velho, né? E eu era super fã do Mateuzinho porque ele gravava alguns vídeos pro YouTube E eu era a ratinha do Mateuzinho, assim, sabe? Não existia essa coisa do sininho de notificação ainda, mas eu sabia o dia E a hora que ele postava os vídeos, ele já tava lá no YouTube Bom, e aí o Mateuzinho entrou pro grupo Me Leva Pra Casa E eu conversei com ele e se interessava a ele fazer alguns shows em São Paulo Porque eu tinha duas datas pra eles Um mês depois o Mateuzinho chega na minha casa com mais nove caras E acomodei os dez na minha casa, eles passaram um final de semana lá E participaram de um show na época que era o lançamento da minha música Pronta Pra Trair Depois de alguns meses que ele foi na minha casa, que ele fez os shows lá na Baixada Na São Paulo, ele assinou com a Gold e hoje tá aí despontando no Brasil o zão inteiro Com músicas incríveis e eu sou extremamente fã do trabalho dele Ele é a mesma fã de dez anos atrás Desejo toda sorte do mundo pro Mateuzinho, que Deus abençoe grandemente a sua vida Continue sendo esse cara pé no chão, cabeça no lugar, que você vai alcançar tudo aquilo que você almeja pra sua vida Um beijo e muita sorte Então falar do Mateuzinho pra mim é muito simples, é um espaço que se abre pra eu poder falar pra vocês de um super artista que tá chegando E no qual eu tive a sorte, né? Deus traçou esse plano pra que a gente se encontrasse E eu pudesse ter um cuidado com esse talento que ele tem, pudesse de repente indicar algum caminho pra que ele pudesse seguir os mesmos passos que eu segui pra chegar onde eu cheguei E eu tenho certeza que ele vai chegar e vai passar O Mateuzinho vai muito longe porque ele tem uma voz muito especial, ele tem um jeito de abordar as canções na qual ele interpreta muito diferente E eu tenho uma honra, cara, de ter conhecido o Mateus e hoje poder trabalhar com ele E poder trazer essa evolução pro trabalho dele Espero que o Brasil conheça o mais rápido possível o trabalho do Mateuzinho Que abracem ele porque ele merece muito o nosso carinho Fala, família! Hoje nós vamos pra mais uma gravação Mais três músicas, se Deus quiser, mais sucessos como as outras três que a gente já lançou Estamos aqui no estúdio do Prateado, mostra ali Realizando um sonho de conhecer esse cara que é uma referência pra todos nós do samba, do pagode, da música em geral E vai ficar tudo lindo, família, as três músicas são sensacionais Tenho certeza, certeza absoluta que vocês vão curtir, valeu? Vocês vão conferir um pouquinho do que vai rolar hoje aí Vamos lá! E aí beleza, pura! Grata, surpresa, que surpresa bacana fazer esse lance do Mateuzinho Garoto fantástico, cheio de talento, canta bonito, canta calma, canta com coração Uma coisa muito bacana que aconteceu, chegamos aqui hoje cedo Aí ele chegou, me cumprimentou de uma maneira tão legal, tão espontânea, com uma gratidão tão grande Que parece que a gente já se conhece há tempos, se conhece há anos Então eu acredito que o trabalho dele vai ser bem legal E uma frase que eu sempre digo é que música é pra se ouvir, não é pra eu ficar falando aqui e tal Mas dá uma ouvida aí, rapaziada, acho que vocês vão curtir o trabalho Mateuzinho, eu me juro É melhor, também tô achando Deus abençoou a nossa união Chega a ser pecado essa separação Por que dizer que não? Se o céu já disse sim Eu sei que a gente não jurou, eles já serão dessa vez Ou, 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 ou... !!! Tá ligado? Tentei não te beijar, mas eu não vou seguir E a minha consciência nem pra me lembrar Que eu vim na intenção de te fazer sorrir Por causa de alguém que só te fez chorar Tentei te consolar, mas eu não resisti E agora deu medo só de imaginar Se eu me apaixonar Mateuzinho, 2019. Tamo junto.